Vamos observar aqui os números da Gol Linhas Aéreas Inteligentes, referentes à Tridão do 3-2024, um T-24, começando aqui pela base anual, um T-23 para um T-24, a receita caiu 4,2% de 4,920.000 para 4,713.000, redução de 206.286. Lucro bruto subiu 15,2%, lucro operacional mais 1,5%, resultado antes dos tributos sobre o lucro subiu 494,8% e o lucro do período cresceu 511%, 619.524 para 3.787.000, um ganho de 3.167.000. A margem bruta subiu 5,78 pontos percentuais de 28,58% para 34,36%, margem operacional mais 0,97pp e a margem líquida subiu 67,76 pontos percentuais de 12,59% para 80,35%. Aparentemente, números bons, né? Mas tem aqui uma queda de receita, eu digo aparentemente, hein? Vamos ver detalhes na DRE resumida. Do 4-T-23 para um T-24 na base sequencial trimestral, aqui a receita caiu 6,5%. Obviamente, não é muito bom aqui, queda de receita na base trimestral e na base anual, hein? Atenção aqui. De 5 bi, 0,42.000 para 4 bi, 713.000, redução de 328.549. Lucro bruto caiu 4,5%, lucro operacional reduziu 31,5%, saiu aqui de um prejuízo antes dos tributos para um resultado positivo aí. Vamos ver detalhes, resultado financeiro. E aqui o prejuízo do 4-T-23 de menos 1,097,000 para um lucro de 3,787,000. Sempre importante saber de onde é que veio o lucro, né? Variação aqui de 4,885,000. A margem bruta subiu 0,73pp, margem operacional reduziu 6,25pp e a margem líquida de menos 21,77% para 80,35%. Então, aqui de negativo novamente aí, queda de receita, né? E esse lucro aí, vamos entender de onde é que veio esse lucro. Operacionalmente aí, vamos ver se melhorou. Vamos ver aqui, DRE resumida. De um T-23 para um T-24, a receita caiu 4,2% e os custos reduziram 11,9%, ok? Queda de receita e redução de custos, ok. Com isso, fechou aqui. Resultado lucro bruto, 15,2% maior, de um B406,000 para um B619,000. Um ganho de 213,296. As despesas, receitas operacionais aqui, saldo negativo de despesas, elas aumentaram 33% de menos 609,787 para menos 811,000. Um aumento de menos 201,000. Com isso, fechou o lucro operacional aqui, 1,5%, maior de 796,494 para 808,680. Um ganho de 12,186, ok? Então, aqui, o lucro vem de um resultado financeiro líquido aqui positivo num T-24, ok? Então, não necessariamente aí das questões operacionais, né? É muito importante observar aqui o resultado operacional antes de tudo, hein? Melhorou, porém, tem muito o que fazer ainda, né? Então, passou aqui de um resultado despesas financeiras de menos 159,312 para receitas financeiras de 2,981,000, variação de 3,140,000. Resultado antes do tributo sobre o lucro, positivamente aqui impactado com as receitas financeiras do 1T-24. Passou de 637,182 para 3,789,000. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou aqui o 1T-23 com lucro de 619,524 para 3,787,000 no 1T-24. Um crescimento de 511%. Porém, novamente, aí, super importante observar que este lucro, todo esse crescimento não veio exatamente aí da questão operacional. Aí, muito importante ver aqui as operações da empresa. Vamos ver alguns indicadores aqui. Lucro por ação no 1T-24, R$9,01. Receita últimos 12 meses R$18,567,000. Com lucro últimos 12 meses de R$1,945,000. Margem líquida aqui 10,5%. Números... Ok, a gente vê indicadores aqui. Lucro por ação últimos 12 meses R$4,63. Valor da ação utilizado para os cálculos R$1,25. Um PL aqui, 0,27. Um PL bem baixinho aqui. Então, aparentemente, os indicadores estão bons. Aparentemente. Porque estão sendo aí impactados positivamente pelo resultado financeiro líquido que nós já observamos. Então, muita cautela aqui na interpretação dos indicadores. Um PSR baixinho também. Pode dar a impressão que está tudo bem. Só que temos que ver aqui a questão operacional. Ok? Lucro operacional. Mais importante aqui neste momento, hein? Vamos ver aqui. PVP menos 0,03. Valor patrimonial por ação está negativo. Menos R$46,02. Em função aqui de um patrimônio líquido negativo. Ok? Menos R$19,348,000. Com lucro positivo nos últimos 12 meses por questões já observadas. Então, tem um retorno negativo aqui. Menos 10,1%. Patrimônio líquido do 4T23 para um T24. Variação positiva de R$3,819,000. Aqui de menos R$23,000 para menos R$19,000. Capital social realizado. 4T23 para um T24. Leve alteração aqui. Bem como o número de ações também. E aqui observamos um valor de mercado de R$525,517. Dividendo 0% nos últimos 12 meses. E um prejuízo acumulado aqui de menos R$23,203,000. Então, tem que trabalhar bastante. Tem que lucrar bastante aí para conseguir cobrir este prejuízo aqui, né? Observando aqui a alavancagem. Considerando uma dívida líquida de R$12,327,000. E um resultado operacional. Últimos 12 meses de R$3,351,000. Está em 3,7 vezes aqui. E pelo patrimônio líquido, com o patrimônio líquido negativo aí, está em menos 63,7%. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$8,35. Com base na cotação R$1,25, uma queda de R$7,10 ou menos 85%. Um ano antes valiam R$6,33, uma queda de R$5,08 ou menos 80,3%. E elas começaram em 2023 valendo R$5,45. E fecharam o ano valendo R$8,97. Um ganho de R$3,52 ou 64,6% a mais, ok? Vamos ver o gráfico aqui então. No comecinho de 2024 aqui. Dia 2 de janeiro. E aí foi só descendo, né? Está aqui nas mínimas, hein? R$1,26, baixou mais aqui para R$1,22, R$1,18 aqui. Então, olho nos números sempre, né? Vamos ver aqui mais alguns números então para finalizar. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 15,7% de R$4,920.000 para R$4,145.000. E aqui um lucro de R$619.524 caiu para R$556.289, redução de 10,2%. Margem aqui 12,6% para 13,4%. Aqui no 3T23, a receita subiu 12,5% para R$4,665.000 e um prejuízo de menos R$1,300.000. E aqui no 4T23, a receita subiu 8,1% para R$5,042.000 e o prejuízo reduziu 15,6% para menos R$1,097.000. E aqui já observamos no T24. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.